Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. É novidade! Agora você pode fazer pagamentos do Detran direto no aplicativo do PagBank. É isso mesmo, mais uma novidade para vocês que tem a conta do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank inovou mais uma agora e liberou no seu aplicativo da conta digital do PagBank. Você pode fazer pagamentos das contas do Detran através do aplicativo PagBank. Você poderia pagar o IPVA, licenciamento e multa diretamente pelo aplicativo. Mas lembre-se, o pagamento do IPVA, da multa, do licenciamento deve ser a mesma do CPF, hein? Formas de pagamento do IPVA, cota única com desconto, cota única sem desconto e em até três parcelas, tá ok? E você pagando o IPVA no aplicativo do PagBank, usando a conta pela primeira vez, com o pagamento do IPVA, você vai ganhar cashback de volta. É isso mesmo. Se você pagar o seu IPVA diretamente na conta do PagBank pela primeira vez, o uso, né? Você vai ganhar R$20,00 de cashback na sua conta do PagBank. E você sabe, fez o pagamento, em até uma hora você vai receber o cashback na sua conta. R$20,00. Porém, você tem até o dia 22 de janeiro de 2020, para usar a conta, fazer o pagamento com o IPVA e ganhar R$20,00. Veja como é fácil fazer o pagamento com a conta do PagBank. Você vai clicar em pagar contas, vai abrir a opção para você pagar usando o código de barras, fazer pagamentos do Detran São Paulo. Lembrando que os pagamentos só estão valendo para o Detran de São Paulo, tá? Outros estados, por enquanto, não valem, tá? Somente para o Detran Estado de São Paulo. Clicando, então, fazer pagamento, vocês vão ver aí, adicionar veículos. Você vai clicar em adicionar veículos, vai digitar o Renavan, a placa e o apelido. Por exemplo, carro Leandro, tá? Pronto, feito isso, adiciona o veículo. O próximo passo é clicar em pagar, tá certo? Então, feito o cadastro, vai clicar, então, Detran de São Paulo, pagar IPVA ou multa, tá? Clicar e fazer o pagamento simples, rápido, fácil assim. Lembre-se, somente até o dia 22 de janeiro para você poder ganhar o cashback de volta, R$20,00, pagando IPVA, licenciamento ou multas, tá? Então, pagando um desses três aí, você terá direito ao cashback, desde que seja seu primeiro uso com o aplicativo PagBank. Mais uma novidade aqui da conta digital PagBank, lembrando que a conta digital do PagBank é sem tarifa nenhuma, tá? Você pode fazer até cinco transferências grátis no mês. Você tem aí também a opção de fazer pagamento de contas, agora o Detran de São Paulo, fazer recargas, usar a conta da forma que você quiser, uma vez que a conta rende 100% do CDI também, a conta rendeira do PagBank. PagBank, muitos bancos só podem pagar pelo computador, né? Agora o PagBank não, direto pelo aplicativo. Se eu não me engano, é a única conta digital, né? Longe dos grandes bancos, né? Que pode usar o aplicativo para pagar a conta do IPVA. Muito legal, por sinal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.